Oi gente, aqui é a Ana, seja muito vindo aqui no canal se você é novo, se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de fazer tag! A tag de hoje, a tag vem aí, que quem criou foi o Vitor Almeida, gente, o GF, e o Paulo do Explorer Books, então se vocês não conhecem esses canais, o que eu acho muito difícil, vou deixar o link deles aqui na minha descrição pra você conferir, porque, gente, são perfeitos, entendeu? São pessoas incríveis, que são perfeitas. Eu também não vou explicar a história por trás dessa tag, porque aquele meme vem aí, gente, quem não conhece, assim, onde você está morando, sabe, em que buraco você se enfiou pra não saber, mas, bora! 1. Sem a menor condição de ir, um livro que você quer muito, mas tá caro. Ai, nossa senhora, minha lista é enorme a respeito disso. The Invisible Life of Eddie LaRue, gente, esse livro tá 150 reais, tá muito caro. A Nuvem, que é a continuação de O Ceifador, que também tá um olho da cara. E, por último, If We Were Villains, que eu vi a Ju, do Join Books, falando, e, assim, vou ter que ler. E, também, tá hiper legal, outra caro, tá mais que 150 reais, então, assim, eu tenho fé de que um dia esses livros vão baixar pra eu poder ler, porque, se não, eu vou ter que ficar sem ler, porque eu não tenho dinheiro. 2. Não veio. Um livro que você tinha muita expectativa, mas te decepcionou. Esse aqui, eu acho que, eu li esse ano até, que foi, assim, eu esperava tanto, porque o primeiro livro, ele é muito bom, ele termina de maneira muito boa, tem uns ganchos muito, muito, muito legais. Só que aí, o segundo, você ficou, tipo, ah, é isso que é Dama da Névoa, que é a continuação de Princesa das Cinzas, que tem resenha aqui no canal já. E eu esperava uma coisa melhor, sabe, um desenvolvimento melhor, mas não teve. 3. Vem aí ou não vem? Um livro encalhado que você está enrolando pra ler. Eu vou citar, pra essa pergunta, eu vou citar um livro só, mas ele representa toda a trilogia, porque eu só li os dois primeiros, então, consequentemente, falta o último, que é o livro Hacken, que é a finalização, a conclusão da trilogia Delírio, da Lauren Oliver. E, assim, tem que dizer, li o primeiro, curti muito, li o segundo, eu acredito que eu curti o segundo, eu nem lendo, mas é basicamente uma distopia a respeito onde o amor, ele, ou qualquer outra emoção mais, assim, forte, considerado uma doença. Então, quando você chega numa idade de 16 anos, você passa por um procedimento pra você deixar de amar. Então, tem uma premissa muito boa, eu amei o primeiro livro, e eu preciso sentar alguma hora e terminar ela de uma vez, porque, assim, eu não gosto de deixar as coisas terminadas pela metade, então eu preciso. 4. Não quero ir. Um livro que você tem receio de ler. Esse aqui eu nem tenho aqui, porque receio é tanto que eu nem comprei. Verity, da Colin Hoover. Vi muita gente falando muito bem, mas eu vi muita gente também falando mal, então eu fico meio assim. Na verdade, eu também inseguro ultimamente com todos os livros da Colin Hoover, porque dela eu já li Métrica, a trilogia Métrica, né, Um Caso Perdido, os dois, já li Em Busca de Cinderela, já li Lado Feio do Amor, li Nunca Jamais, então, assim, a coisa começou a decair. Então, eu tenho muito receio de ler a autora em geral recentemente, então, por isso que eu não tô tendo nada dela aqui no canal. 5. Por favor, não venha o livro que vivem recomendando, mas você se recusa a ler, gente. Clássico, Rainha Vermelha. Eu nem tenho ele aqui, justamente, não tenho vontade de ler, eu fico, tipo... Porque todo mundo fala que tem um livro no meio dessa história aí, que ele fica muito ruim, e aí eu não tenho vontade de ler, gente. Não tenho. 6. Será que eu vou... Foi muito bom. Um calhamaço que você sabe que vai gostar, mas tem preguiça de começar. Tenho dois pra esse, que o primeiro é Uma Vida Pequena, porque eu tenho muita curiosidade, tenho muita vontade de ler, só que ele é muito grande. Se com Casa de Terressang eu tive um problemão pra segurar, imagina com aquele trecão. E eu vou mencionar outro livro aqui também, porque ele já tá aqui, e por que não, né? Que é... A Rainha do Rádio da Escuridão, da Cassandra Clare. Gente, olha o tamanho desse treco. Tem quantas páginas isso aqui? Ai, eu não vou pegar spoiler. 727 páginas esse negócio aqui. Gente, é muito grande. Eu tô intimidada. Eu não devia estar, porque eu li Casa de Terressang, esse negócio é gigantesco. Mas eu tô, sabe? Sem contar, eu tô lendo aqui, não sei se dá pra ver, mas tem o último livro de tono de vida aqui, que aquele é o trecão. Então, eu também tenho muita... Eu me sinto com medo de ler aquele lá, mas eu vou mencionar só esses dois por enquanto. Eu tô muito ansiosa pra saber como é que termina essa trilogia. É Artifício das Trevas, então por que não mencionar? Eu acho que eu tô na 7, né? Queria que viesse. O livro que deveria ter continuação ou mais páginas de tão bom. Esse aqui eu separei 4 livros. Porque são, assim, histórias que me aqueceram o coração, que eu fiquei desgraçada da cabeça no final. Então, o primeiro que eu quero... Eu gostaria que tivesse muito mais páginas desenvolvendo a história, porque a gente termina dando um gostinho, assim. É Como Sobreviver à Realiza da Rachel Hawking. Eu descobri esses dias que essa é autora de Rex Hall. Vocês estavam no Booktube nessa época? Vocês acessavam vídeos de livros na internet nessa época do sucesso de Rex Hall? Porque, nossa senhora, famosíssimo. Eu fui, eu tava, então... Não li, por sinal. Mas, assim, Rachel Hawking, Como Sobreviver à Realiza. Gente, esse livro eu li outro dia, faz pouco tempo. E eu terminei com um gostinho de quero mais, assim, tão grande. E eu não vejo a hora de pegar a continuação. Não é bem uma continuação, é só uma outra história dentro do mesmo universo, assim, sabe? E é muito bonitinho. E eu queria que tivesse mais páginas, porque é minúsculo. Próximo ainda dessa pergunta é Uma Tocha na Escuridão, da Sabatair. Eu não devia falar esse livro aqui, porque tem mais dois que a autora tá lançando. Que é o Assassino nos Portões. E tem um outro que eu não lembro o nome. Mas é o da Capa Roxa, que vai ser lançado ainda. Mas, enfim, muito bom esse livro. Eu terminei, assim, com a cabeça desbugalhada. Eu não tinha reação. E eu precisava de mais páginas. Porque, assim, a autora entrega uma coisa que eu queria só lá pro final. E a coisa que eu queria não tá durando muito, assim. Eu preciso de mais, entendeu? Então, eu precisava de mais páginas. Porque a continuação já tem. Ainda nessa pergunta, esse aqui, assim, enfim, hipocrisia. Porque eu reclamei do tamanho desse livro até agora. E gostaria, sim, que ele tivesse mais páginas. Porque a continuação eu nem sei quando é que vai sair. Então, assim, mais páginas já ia dar uma ajuda, sabe? Porque, assim, eu já vou mostrar. Casa Cheia de Sangue, ponto final. Por quê? Porque a autora, ela dá o gostinho de algumas coisas também. É bem a Sabatair, a Sarah J. Messa. Ela dá o gostinho do negócio ali, mas ela não dá mais, entendeu? Ela dá só o negocinho assim, ó. Tó. Nutre isso aí. Depois a gente conversa. Ela não tá nem aí pros meus sentimentos, entendeu? Então, eu gostaria, sim, que tivesse mais páginas desse livro aqui. Pra desenvolver o que eu gostaria que tivesse se desenvolvido mais aqui. Não que foi ruim. Pelo contrário, foi muito bom, mas devia ter mais. Gente, não tem nem explicação. Princesa Mecânica, sim, eu gostaria de muito mais páginas. Eu gostaria de muito mais livros dentro de Peças Infernais. Porque, assim, o final desse livro me destroçou. O epílogo desse livro. Eu queria que o epílogo se transformasse numa série, tipo, bem Instrumento Mortal. Assim, seis livros só do epílogo. Sabe? Porque eu sofro. Eu sofro. Então, assim, tinha que ter mais. Tinha. Próximo, eu acho que é oito. Eu já perdi até a conta. Não deveria... Não deveria vir aí. É uma continuação desnecessária. Esse aqui eu nem tenho aqui. Porque eu nem fiz questão de comprar. Peguei tudo emprestado quando eu fui ler. Que é o quê? A Herdeira e a Coroa. Gente, se tem uma coisa que foi desnecessária nessa história de essa lição, foram esses dois livros. Não, não gostei. Finge que nem existe. Tá? Pra mim, assim, a história termina em a escolha. E é isso aí. Depois daquilo ali, não vem mais nada. Entendeu? Aquilo ali é surto. Próximo, acho que é nove. Venha isso. A próxima leitura. Lembra que eu falei que eu tava com medo de ler Rainha Eduardo Escudão? Então, eu vou ler Dama da Meia-Noite. É, tá na TBR de novembro. Inclusive, você não viu o vídeo de TBR concluindo outubro. Esse livro tá lá. Próximo, eu acho que é a 10, mas eu posso tá errada. Se eu tiver certa, eu vou me aplaudir. Já vai uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou. Essa é ótima. Uma, eu só tenho um dos livros aqui porque os outros eu li no Kindle. Mas o primeiro é O Ceifador, do Neil Shusterman. Gente, que livro. Que livro. E eu juro por Deus que foi uma leitura tão rápida e tão fluida. Foi, acho que o livro mais fluido que eu li na minha vida inteira. Porque o jeito como ele é escrito, eu não sei explicar o que rolou aqui. Mas foi uma leitura que eu comecei, aí passou, sei lá, 30 minutos e eu tinha terminado. Eu fiquei tipo, ui? Obviamente que os 30 minutos é uma, né, zoeira da minha cabeça. Foram horas que se passaram, mas na minha cabeça pareciam 30 minutos. Próximo, ainda dentro dessa categoria, é Dance of Thieves, Dinastia de Ladrões, da Mary E. Persson. Eu li ele no Kindle. E, gente, esse livro também é outro livro perfeito. Que eu li e eu fiquei, gente, mas de onde que tá surgindo tanta história em tão pouco tempo, sabe? E é um livro grande. E eu li e eu fiquei, gente, passou o quê? Uma hora que eu tô lendo e eu terminei. E, tipo assim, eu amei. Foi uma leitura muito gostosa. Foi um universo completamente novo que foi aberto na minha cabeça e foi perfeito. E, por último, mais ou menos importante nessa categoria também ali no Kindle é de Look of com o Amor. Gente, todo mundo sabe do meu amor por esse livro. Tem resinha aqui no canal e eu não sei lidar com esse livro. Eu não sei, sabe? É muito fofo. Mais uma vez, eu li, assim, de madrugada. Eu lembro que eu tava lendo de madrugada e eu tava surtando no Twitter. E, gente, esse livro é muito gostoso. Ele é muito rapidinho. Ele é muito sutil. Ele é muito suave. Ele trata de temas muito importantes. Mas ele é muito suave de ler. Você tá lendo e você fica, tá, mas... Como? Sabe? É muito bom. É um livro muito, muito, muito bom. Um dos meus favoritos de 2020, com certeza. Próxima. Agora eu oficialmente perdi a conta. Talvez seja no 11, 12, não sei. Não vim. Um livro que todo mundo leu menos você. E essa aqui, eu vou, eu vou, vou, vou... Como é que diz a palavra? Eu vou... Essa aqui eu não vou ser muito honesta. Porque, tipo assim... Gente, Taylor Jenkins Reid. Nunca li nada dessa mulher. Inclusive, tô pra começar Daisy Jones. Mas o livro que todo mundo do BookTube já leu, todos os meus amigos já leram, menos eu, é O Sete Maridos de Evelyn Hugo. E por que eu disse que eu vou trapacear? Porque esse mês vai ter LC de Evelyn Hugo, que eu tô participando. Junto com um monte de canal maravilhoso. Então, eu vou deixar o link na descrição aqui pra você entrar e ler com a gente, pra descobrir que diachos é essa hype em cima desse livro. E... E ponto final. Eu não vou, não vou me alongar mais. Talvez venha aí. Um livro que você pretende dar uma segunda chance. Então, eu não quis dar chance pra nenhum, pra ser bem honesta. Mas, eu vi ele aqui na casa da minha mãe esses dias e eu pensei, putz, ele tá aqui. Eu achei que tinha dado e não dei. E eu vou tentar reler, porque ele tá inteiro e ele tá num estado muito bom, inclusive. Eu não sei como. Mas é a hospedeira da Stephenie Meyer. Gente, autora de Crepúsculo, que gostaria de ser famosa por causa desse livro e não por causa de Crepúsculo. Aí os fatos que eu sei, né? E eu tenho curiosidade de saber, porque eu vi o filme, eu adoro filme. E eu queria dar uma segunda chance. Vamos ver se em algum momento, enquanto eu não estiver fazendo nada, bem à toa, eu pegue pra ler. Porque eu já tentei e o começo é muito lento, é muito parado. Eu preciso, assim, tá com muita força de vontade, sabe? Então, vamos ver, vamos ver. Não prometo nada. Próximo. Será que vem aí uma série que eu quero começar? Não é pra bem uma série que eu tô querendo começar, mas é uma trilogia. Que é a trilogia City of Ghosts, da Victoria Schwab. Eu vi que o Edu comprou o primeiro livro esses dias e essa semana eu descobri que é uma trilogia. E eu tô muito curiosa, porque assim, eu cheguei num ponto da minha vida, que qualquer livro que essa mulher escrever, eu vou ter que ler, entendeu? É fato, virou fato, sabe? Então, tô muito curiosa e não vejo a hora de comprar, mas também tá muito caro. Então, talvez um dia. Próxima. Vim. O livro que você só leu depois que a Hype passou. Esse aqui, eu só li, na verdade, não foi nem porque a Hype passou. Ou depois da Hype ter passado. Isso foi por influência da Clara. Que é a trilogia do Povo do Ar, que é Príncipe Cruel, Rei Perverso e agora Rainha do Nada. E eu só tenho o segundo aqui, então... Porque é o primeiro ali no Kindle. E eu amei. Eu amei. E tipo assim, a Hype desse livro foi ano passado, mas até então pra mim era desconhecido. Então, obrigada a Clara por apresentar essa obra na minha vida. E é isso, um livro que eu li depois da Hype. Próxima. O que será que vem aí? Uma continuação que você tá animado e curioso pra ler. Então, eu deixei dois aqui. Que o primeiro é o terceiro livro de Tons de Magia, que é Conjuring of Light. Que eu não sei como é que ficou aqui no português, aqui no Brasil. Acho que até nem saiu o nome oficial, nem nada. E o segundo, que na verdade já lançou, lançou acho que mês passado, é O Assassino dos Portões. Que é o terceiro livro de Uma Chama entre as Cinzas. E assim, eu estou me tremendo, porque como eu disse, eu terminei Uma Tocha na Escuridão esses dias. E assim, eu preciso do terceiro, sabe? E assim, eu quero ler agora. Eu quero jogar todos os outros livros da TBR lá pra dezembro e só ler O Assassino dos Portões. Próximo. Não vem aí. Uma série que você abandonou. Então, esse aqui eu abandonei, mas com ressalvas. Eu separei dois livros. O primeiro eu já me livrei. Então, eu só vou mencionar que é Maze Runner. Eu li até, sei lá, eu li dois terços do primeiro livro e falei, nossa, que chato. E aí, parei de ler e nunca mais peguei nem nada. Eu vi todos os filmes, mas, né, sabe? Tava ali pelo Dylan O'Brien e pela... Como é que é o nome dela? Pela... Aquela atriz que é brasileira, que eu esqueci o nome agora. O segundo é Feios, do Scott Westerfeld. Por que que eu digo com ressalvas? Porque vai lançar a adaptação dele com a... Como é que é o nome da atriz também? Que fez Barraca do Beijo? Essa mesma. Então, Ellen King? Não, é alguma coisa King. Joey King. E aí, vai lançar... E aí, assim, eu quero reler só o primeiro aqui. Porque eu também, eu tenho perfeitos aqui, mas eu não li, não tenho interesse em ler. Eu só quero reler o primeiro em algum momento de 2021, provavelmente. Só pra poder ver a adaptação e poder reclamar das coisas que não foram fiéis. Porque eu sou dessas. Próxima. Eis-me aqui. Um lançamento que você tá prontíssimo pra ler. Separei dois aqui, que eu tô bem curiosa. O primeiro é Corrente de Ouro, que acabou de lançar. Inclusive, meu exemplar tá chegando, eu tenho fé. E o segundo é... Como é que é o nome? Esqueci. O segundo, então, é Serpent and Dove. O Paulo já leu, ele falou que é bem mais ou menos, mas... Eu vou dar uma chance, porque a capa é bonita. Ai, meu Deus do céu, eu só passo vergonha. E por último, mas não menos importante, pensando se vai vir. Um livro estrangeiro que quero que seja publicado aqui no Brasil. Então, eu separei três, que eu não vejo a hora. E eu tô muito ansiosa pra que isso aconteça. Então, editoras, por favor, ouçam a minha oração agora, tá bom? Amém. O primeiro é Aurora Rising, que eu não li em inglês. Eu quero muito ler, tô muito curiosa, mas assim, gostaria que viesse pro Brasil. Segundo é If We Were Villains, que eu acabei de mencionar agora há pouco. E seria incrível se lançasse no Brasil por um preço abaixo de 100 reais. Porque assim, a edição em inglês tá mais ou menos esse valor, tá 100, 150. E por último, mais ou menos importante, To Kill a Kingdom. É, o que eu mais acho incrível nesse título é que o pessoal, eu fiz aquele vídeo ranqueando High Fantasy. E esse livro é um High Fantasy. E o pessoal ouviu Tequila Kingdom. Mas é To Kill a Kingdom. Eu quero muito que venha aqui pro Brasil esse livro. E eu tenho muita curiosidade de ler. Então, se não vier até o comecinho do ano que vem, talvez eu compre edição em inglês mesmo. E tente arriscar um High Fantasy em inglês. Porque eu não li nada de High Fantasy em inglês. Então, assim, eu sou suspeita pra falar. Então é isso, essa foi a tag. Eu espero que não tenha ficado gigantesca. Porque se ficou, pena de você que tá assistindo. E pena de mim que vou editar depois. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E comenta com quais livros você responderia pra cada categoria. Eu tô te tagueando agora, tá bom? Então é isso. Mil beijos de vocês. Fica com Deus. E até a próxima.